E aí meu povo, 24 de dezembro chegou e nós vamos comemorar o Papai Noel? Não, o Papai Noel tá furado, não. É o nascimento de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então, é um dia muito, muito especial. Tô passando aqui pra agradecer a todos que tem nos seguido através das redes sociais, que tem entrado em contato conosco, que tem negociado, que já cumpriu conosco, que ainda estão pesquisando, buscando um lugar pra chamar de lar. Nós queremos participar junto com você dessa grande realização, que é ter a sua moradia e abrigar toda aquela sua família, ó, maravilhosa. Desejamos a você um Feliz Natal repleto de muitas realizações, muita saúde, muitas conquistas. Cuide-se, ame-se e relacione com aquele que está junto com você. Esse ano tem sido um ano que ainda não acabou, muito turbulento, muito difícil, mas nós temos aprendido a valorizar aquelas pessoas que estão conosco, ó, pertinho do coração. Conte conosco, conte com a família Etna Imóveis pra estar junto com você. Feliz Natal, um abraço!